Pela Advocatória Geral da Número, DC-19, a palavra doutora Grace Maria Fernandes, do secretário-geral do Contencioso. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, senhoras ministras, senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, excelentíssimo senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, senhoras e senhores. O tema sobre o qual essa Suprema Corte se debruça na tarde de hoje é difundar uma mental importância para a nação brasileira. Basta se ter em conta que 90,75% dos casos registrados de violência contra a mulher, essa violência foi oriunda e deporna de um adeusor certo, que é o companheiro, aquele companheiro com o qual aquela mulher conviveu e manteve algum tipo de vínculo afetivo. Basta se ter em conta também que em 92,9% dos casos, a violência doméstica é praticada pelo agressor homem em face da mulher, e não o contrário. Apenas em 7,1% dos casos registrados é que a agressão parte da mulher em face do homem. Dados da Fundação Terceira Brana, que custo dos memoriais da inicial que foi apresentada, já atestaram, lá ainda no ano de 2001, que das brasileiras vivas, 6,8 mulheres delas já foram vítimas de espancamento, pelo menos uma única vez. Os meus dados também atestaram que a cada 15 segundos, uma mulher é vítima de espancamento no país. Basta fazer uma conta breve do perigo e custo de tempo, em que eu tomo a liberdade de dirigir a palavra a vossas excelências, fazer uma conta que eu citei em vez de quantas mulheres já devem ter sofrido esse tipo de agressão no nosso país. Os dados são importantes, senhores ministros. E são importantes por quê? São importantes porque espancam de uma vez por todas. E esse espancamento, sim, é um espancamento legítimo. Espancam de uma vez por todas a tese de que a lei maridopina ofende o princípio da igualdade entre homem e mulher. Espancam a tese de que a lei maridopina estabelece uma política discriminatória entre homem e mulher. Espancam de uma vez por todas a tese de que o artigo 1º da lei maridopina endereçado à proteção à mulher só poderia ter sua vigência reconhecida se também se estendesse seu âmbito normativo, seu âmbito de proteção ao homem. Por quê? Porque é o princípio da igualdade se não também tratar desigualmente aqueles que se encontram em posição de desigualdade. E esses argumentos inerentes à aplicação do princípio da igualdade é que tem constado de decisões judiciais que têm afastado a aplicação da lei maridopina, razão pela qual o presidente da república, em domingo de 2007, ajuizou a presente ação declaratória de constitucionalidade. Na verdade, o que pretende a advocacia geral da união é demonstrar que a ofensa ao princípio da igualdade ocorreria na operação inversa. Ou seja, caso a lei maridopina não se dirigisse apenas à mulher, mas também ao homem, porque eles estariam envolvendo aqueles que se encontram em posição evidente de desigualdade. Na verdade, o que se tem aqui em termos de aplicação ao princípio da igualdade é que, quando se trata da lei maridopina, o que fica muito claro, na verdade, a importância de nós se desconsiderar, primeiro, o fenômeno sociológico, que encerrou a própria decisão da lei maridopina, já citada, inclusive, pelo procurador-geral da república, em sua durante sustentação oral, quando mencionou, inclusive, os tratados nos quais o Brasil já havia sido vinculado, o Brasil já sido natário da convenção dele em Pará, o Brasil que já havia reforçado o seu compromisso, também, na convenção para eliminar todo qualquer tipo de violência contra a mulher, o Brasil seguiu, portanto, em contingência, de estabelecer o reino sim, porque já havia se comprometido, que pudessem proibir a violência doméstica contra a mulher, razão pela qual editou a lei maridopina com o destinatário certo e exclusivo. É, mudou. Por essas razões, então, é que a diretriz geral do meu sustenta que, muito embora a mulher tenha no seu lado, atuar, inclusive, já superado muitos dos seus limites, ocupando espaços até então exclusivos dos homens, o fato certo determinado também é que, por uma questão até de competição física, de formação natural, não há como signalar a formação física da mulher para o homem. Por uma questão até de obra natural, em regra, o aporte de força melhor, de fato, foi assegurado ao homem, e transforma-se a realidade para aquilo que é a realidade do seio familiar, do convívio familiar, transforma-se a realidade para aquilo que se chama de violência doméstica, que é evidente que a posição da mulher nessa relação é uma posição de vulnerabilidade. A exigir, sim, do Estado, a adoção de políticas afirmativas, sérias, que possam nivelar essa relação de modo a assegurar a mulher do convívio familiar digno. E é muito, portanto, dessa perspectiva que a divulgação geral do União sustenta que não há nenhuma ofensa ao princípio da igualdade. E tomo aqui a liberdade de mencionar o texto do voto do ministro Carlos Ares Brito no julgamento do lado aos corpos 5.6.212. No qual, sua excelência destacou que a igualdade entre homem e mulher proclamada era a Constituição, aspas, só interessa às mulheres. Por quê? Para proclamar a igualdade dos homens nunca houve necessidade nem de lei nem de Constituição. No pleno dos fatos, os homens sempre se comportaram como se superiores fossem. Fecho aspas. E, trazendo essa referência do ministro Carlos Ares Brito, é que a advocacia geral do União sustenta que a lei Maria da Penha no seu artigo 1º presta-se em reverência ao princípio da igualdade. Esse é o ponto principal, senhores ministros, mas não é só ele. O artigo 33 da lei Maria da Penha também tem sido objeto de afastamento e de negativa de vigência por parte de alguns juízes e tribunais. Em verdade, o artigo 33 ele concebe os juizados de violência doméstica e familiar e ele atribui às várias criminais a competência para a apreciação de causas dessa natureza tanto no aspecto cível como no aspecto criminal até que essas várias sejam estruturadas. A ligação para afastamento de vigência deste dispositivo é de que haveria ofensa ao artigo 125 parágrafo 1º da Constituição com o abro com 96 inciso 2 da linha B na perspectiva de que competiria aos entes da federação regular a questão da organização judiciária que a advocacia geral da União sustenta e que não é ofensa a esses dispositivos. No teu contrário, a União atua em estrito cumprimento e em obediência no artigo 22 inciso 1º da Constituição Federal porque se trata aqui sim de uma nova referência declarativa ao processo que a União legisla propete a ela legislar primitivamente sobre o processo é de que aqui seria um tipo de prejuízo ao detalhe a nota dessa norma por parte dos entes da federação como por exemplo o estabelecimento do número de juizados que serão suficientes para atender toda essa demanda. E por último, já que eu ando aqui para o final, a advocacia geral do Não também inseriu na sua declaratória de constitucionalidade o artigo 41 que aqui até diante das colocações já feitas pelo Procurador-Geral da República até também desfiz uma referência maior de nossa parte. E apenas para destacar que essa Suprema Corte nesse dos corpos do qual já mencionei o HC-116-212 essa Suprema Corte já reconheceu a constitucionalidade do dispositivo no que se refere a uma aplicação da Lei 9.099 aos crimes praticados com violência doméstica contra a mulher e reconhecendo, portanto, o que teria um âmbito de atuação legítima do legislador constituinte originário no que se refere à não definição por parte da Constituição daqueles delitos que seriam delitos de menor potencialidade ofensiva e nesse aspecto, portanto, só destacando a decisão o que remanesce a divergência acerca da iniciativa contra a ação penal já destacada pelo ilustre Procurador-Geral da República. A Advocacia-Geral do União no mérito concorda com a interpretação conforme para que se difume essa Suprema Corte firme que, de fato, ainda que nos casos de lesão corporal leve, se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, que nesses casos se reconheça que a ação penal deve ser pública ou incondicionada. As razões foram amplamente colocadas também aqui pelo ministro Procurador-Geral, mas apenas só complementando com dados de que em 63,7% dos casos de violência doméstica sem homenagem familiar, esses casos devem ser presenciados pelos filhos. Esse dado é também importante porque a Constituição Federal protege a unidade familiar, mas essa proteção não deve se dar exclusivamente sobre o aspecto formal. Deve se dar e deve assegurar assim o Estado uma convivência digna, harmoniosa daqueles que integram o ser familiar e o ambiente familiar. Daí, um tempo também, essa dimitir essa representação e inclusive a possibilidade de retratação não é de todo descabido e aqui, muito ao contrário pelos dados, não é difícil, e a gente sabe que de fato acontece, que essas mulheres estariam sujeitas a pressões de toda a ordem com o próprio agressor, inclusive submetidas a merdas e agressões que a gente não vem efetivamente a se reabratar. Dê a importância de que essa Suprema Corte de fato dê a interpretação para esse dispositivo para entender que no caso do artigo 16, 1º da lei e 16, aquela referência e representação se refere a de muitos outros que não é aqueles previstos na lei da União em 99. E apenas também um lado importante que o Sr. Presidente já ensinou as suas minhas é que quando a documentação do projeto de lei constava no artigo pronta essa referência é um penal público condicionado à representação. Esse preceito foi excluído quando das discussões no âmbito do Senado Federal. E a tese de que essa representação propicia essa reconsiduação entre o casal é na verdade muito frágil. Na medida em que os dados apontam dados da central do atendimento de denúncia apontam que o medo de perder a vida figura entre a principal causa e pela própria as mulheres mantém o relacionamento violento. Daí a importância de se assegurar que nesses casos também a ação se dê e seja mediante a síntese penal pública incondicionada. E por tudo isso, senhores ministros, senhor presidente, por aquelas mulheres que sofreram violência doméstica seja violência das meselas até aquelas mais cruéis e perdoças uma das dessas violências que nós vivem alcançando repercussão nacional por intermédio dos meios de comunicação é por essas mulheres e também por aquelas que embora os casos de violência não tenham alcançado essa repercussão e a ciência de toda a sociedade. mas que figuram igualmente alargando as estatísticas da violência doméstica e familiar e mais por aquelas mulheres que sofrem solitárias e se dão suas manchas a dor da violência doméstica sem ter se curtiragem de denunciar portanto não figurando as estatísticas é que a advocacia geral da União Pugna pela constituição do conhecimento por essa Suprema Corte da constitucionalidade absoluta dos artigos 1º 33 e 41 da lei na lua da pola inclusive com a aplicação da interpretação conforme a do artigo 41 uma outra obrigada pela atenção de vossas silências pela intervenção do D.C. 19 do Conselho Federal da Aula dos Advogados na Aula do Fica Vapuch Sr. Presidente Sras. Ministras Srs. Ministros eminente corporador da República Doutora que representa muita competência Advocacia Geral do Mão colega advogado do Senado colegas advogadas advogados aqui presentes parlamentares ministro do Mão senhoras e senhores ensinam me socorrendo do historiador Eric Rosbindal que uma feliz assertiva diz que o grande crime ou a grande relevância o movimento social mais relevante no século passado foi inicavelmente a emancipação da mulher hoje estamos aqui no Supremo Porto de nosso país ainda para buscar essa emancipação é claro que vamos temos a presidir neste país o melhor esta casa já teve também uma ministra a presidir certamente terá outros mas a vida o dia a dia a realidade da mulher brasileira ainda depende muito de políticas afirmativas e nesse momento o Supremo Tribunal Federal mais uma vez é chamado para dar a sua grande contribuição a esse debate a sua grande contribuição para que efetivamente tenhamos um país mais justo e mais fraterno até porque senhores ministros e senhores ministros a nossa carta constitucional é muito clara ao dizer que se constitui como fundamento dessa república a dignidade a dignidade do ser humano um vale e os mais que constituem objetivos fundamentais da república uma sociedade livre justa e solidária como ainda pelo ver o bem estar de todos sem preconceitos de origem de raça sexo cor idade e quaisquer outras formas que descrevençam vivemos ainda uma sociedade patriarcal e legista em nosso país isso não pode estabelecer jamais uma luta entre gêneros mas uma política que possa defender cada vez mais aquela que é biologicamente mais frágil aquela que é juridicamente biologicamente mais frágil aquela que é de certa forma incompreendida pelos homens e que precisa de uma proteção jurídica para estabelecer a igualdade necessária é a União estabelecendo aquilo que a realidade não estabelece que é uma igualdade não meramente formal mas uma igualdade material de acordo com a Norte Maguartinho V inciso I da Constituição da República que diz que todos são iguais perante a lei pedindo aos senhores alguns dados em acréscimo a aqueles que foram aqui produzidos e muito bem produzidos pela propriedade da República e pela G1 para demonstrar que a lei não era pena de certa forma ou de uma forma completa pegou em nosso país usando um termo bem popular recorrer ao Conselho Nacional de Justiça com os números que nos apresenta para poder ver como esta lei hoje vem sendo utilizada até março de 2011 o Conselho Nacional de Justiça aponta em seus números que existem 331.796 processos distribuídos com base na lei da Penha desses 110.998 foram sentenciados 20.999 audiências foram realizadas 9.615 lendários de prisões em flagrante foram omitidos e 9.77 prisões preventivas foram decretadas ainda dados que demonstram esses dados são mencionados pelo Dedefô na sua manifestação que um em cada seis mulheres sofre violência 80% das vítimas e filhos em comum 70% das mulheres que relatam a violência sofrida evidenciam continuar o risco de espancamento ou morte mais de 50% das mulheres agredidas registram por nascer pelo menos uma mulher já agredida com o seu companheiro e 30% das mulheres brasileiras sofrem todos os dias algum tipo de violência portanto os senhores ministros é dentro dessa realidade que vem efetivamente editada a lei Maria da Pena não nos traz uma verdade lua e crua em nosso país a violência da mulher enquanto a mulher a violência automática é um fato é um fato presente no dia a dia e esse descrito que é ofertado para a defesa da mulher é justamente porque a realidade demonstra que o homem não precisa de uma lei que possa protegê-lo ou diminuir esse tipo de violência contra ele os dados mencionados pela Genoa ainda há pouco mostram que apenas 7% dos homens sofrem algum tipo de agressão das mulheres a humana esmagadora maioria das mulheres sofrem agressões por parte dos homens sinto aqui como mostro ao escrito quando de uma forma muito clara como sempre menciona que esse tipo de descrito em absoluto pode ser considerado como uma violação do princípio da igualdade foi no RMS 26.071 em que sua excelência em 30.90 diz a reparação ou compensação dos fatores de desigualdade factual com medidas de superioridade jurídica constitui política de assim afirmativa que se inscreve nos vagos da sociedade fraterna que se lê desde o prêmio da Constituição de 88 poderia citar inclusive a ministra Carlin Lúcia que nesse mesmo voto no voto vista ela reafirma essa condição e essa necessidade de legislações como o presidente que estabeleçam esse tipo de igualdade jurídica para uma realidade social drástica para todos nós mas não só isso a própria Constituição da República já de uma forma muito clara ao falar da licença gestante ao proteger a mulher na questão do mercado de trabalho e até mesmo ao estabelecer um período de tempo de serviço inferior ao do ano já recolhece essa inferioridade biológica e essa necessidade de uma proteção jurídica da mulher portanto nós estamos aqui a falar de nada novo efetivamente a Constituição da República já trata dessa questão de uma forma muito clara por isso a ordem de advogados do Brasil reafirma que não há em absoluto na lei da área da pena qualquer tipo de violação ao princípio da igualdade como em muitas decisões judiciais o Brasil inteiro e isso ainda custa mas avançando um pouco mais a ação direta a ação declaratória de consulidade organizada pela União da qual somos amigos amigos da corte e amigos da tese diz uma forma muito clara que os Estados apesar de terem a sua autonomia muito troca a questão do direito processual da legislação processual a competência é privativa da União ao tratar da questão da organização judiciária não se está a invadir e não tem se discutir de uma forma ontem e na semana passada de uma forma exhaustiva a questão da federação desse país não está a invadir a competência a autonomia dos judiciários estaduais e no mundo dos Estados membros da federação até porque a norma evitada ela vem atender um comando constitucional contido no artigo 226 parágrafo 8º da carta magna que diz que o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos seus integrantes criando mecanismos para coerir a violência no âmbito de suas relações sem falar ainda que estamos ali a cumprir tratados internacionais que só em 2006 o Brasil acabou por subscrever em Belém do Pará portanto não há no caso específico nenhuma invasão ao autonomia dos Estados apesar a regulação da matéria processual pertinente à necessária especialização do juízo aqui senhores ministros eu recorro ao parecer do antigo procurador da República o antigo Fernando que de uma forma muito clara diz que não se está a criar ou a obrigar os Estados a criar juizados especiais específicos para a questão da mulher mas sim ao contrário diz ele se está a sugerir é só ler o artigo 14 e o artigo 29 da própria lei valeu a pena que se vai verificar cabeça do artigo 14 os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher órgãos da justiça ordinária com competência civil e criminal poderão ser criados pela União no Distrito Federal nos territórios e pelos Estados e o artigo 29 fala sobre juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher que vierem a ser criados portanto não há em nenhum momento invasão da autonomia invasão da competência das justiças estaduais até porque ele não refudiu muito bem a colega Grendes da AGU os Estados poderão estabelecer o quantitativo desses órgãos de número dos juizados e dos juízes estabelecendo também a questão da competência territorial e a questão das entrências em cada uma das comarcas sempre no Estado do Pará os juizados especiais e os fundadores foram transformados em vara pela importância que isso tem para a política judiciária ou para a política que se deve prestar em favor da sociedade no Brasil por último a última argumentação diz respeito à competência dos juizados especiais e à não aplicação da lei 90-99 que trata dos crimes de pequeno potencial ofensivo do princípio de que o pequeno potencial ofensivo é que determinaria a competência e o pequeno potencial ofensivo é que atrairia esse tipo de infração para os juizados especiais ao lençando do critério senhores ministros e senhoras ministras cabe sim ao legislador infraconstitucional o critério tem de que observe a razoabilidade e a proporcionalidade o voto de haver sido escolhido anteriormente o constitutivo e o apelo não é fator impediente para um caso específico como esse estabelecer outros critérios qualitativos e a realidade demonstra que a aplicação da lei 9099 a questão da violência doméstica a questão da violência contra a mulher eu não tenho dúvida alguma jamais inibiria a violência doméstica nos livros que ela hoje acontece imagino senhores uma transação ou uma composição civil dentro de um procedimento dessa natureza certamente seria apenas para o inglês vir portanto os ministros também faço aqui embora não esteja habilitado nada ali do Ministério Público Federal por a organização de sua excelência para o Procurador de Aérea República a respeito de se tratar de um crime de ação pública e que não precisa de representação da vítima que de fato nunca acontece no caso concreto senhores encerrando e agradecendo a paciência de todos volto a reformar a minha inteira confiança confiança neste Supremo Tribunal Federal que mais uma vez vai mencionar ensinar cidadania para esse país o caráter pedagógico de uma decisão como essa que aqui pode ser manifestada pelos senhores tem uma influência vital na vida do cidadão brasileiro salve a nossa Constituição a soberana Constituição uma interpretação que o Supremo Tribunal Federal certamente vai dar prestigiando a memória da pena muito obrigado para o interessado no ID4424 Congresso Nacional é o valerador Roberto Cascaita advogado-geral do Senado excelentíssimo senhor presidente ministro César Peluso presidente deste regredo Supremo Tribunal Federal na pessoa de quem agradeço a oportunidade concedida pela Corte do Senado Federal se manifestar até mesmo como um contraponto na defesa do texto da lei excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio eminente relator da AD4424 excelentíssimos senhores ministros que compõem esta Suprema Corte eminente presidente do Conselho Federal da ADM dos Advogados do Brasil meus falados advogados laboriosos os serventuários da justiça senhoras e senhores gostaria de dirigir um cumprimento especial ao excelentíssimo senhor procurador-geral da república doutor Roberto Borger digno chefe do Ministério Público da União e subscritor da presente ação direta de inconstitucionalidade cujos termos ouço vira público contestar desta tribuna quando a vida vem o Congresso Nacional aqui representado judicialmente entende que não subsiste a alegada inconstitucionalidade dos dispositivos imprimidos antes trata-se de opção de política criminal definida pelo Parlamento Brasileiro após ampla discussão em várias comissões e audiências públicas nas quais todos esses dados que foram aqui levantados e trazidos foram considerados deve-se considerar ademais que a Constituição Federal não estabelece balizas impondo a condição de procedibilidade das ações criminais o que é justamente legado ao legislador infraconstitucional no máximo estaríamos aqui diante de um conflito aparente de normas a exigir a aplicação das regras gerais de uma múltipla e o meio de uma inconstitucionalidade a suscitar o sistema de controle abstrato a cargo deste egrésio soprendido na Federal a lei Maria da Penha que é perfeitamente compatível com o Instituto da Representação como condição de procedibilidade inerentes às ações primárias públicas incondicionadas e essa foi a real intenção do legislador federal ao dispor em seu artigo 41 era incumbrado que os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher independentemente da pena prevista não se aplica à lei 999 a mesma que se referir aos institutos que afastam a persecução penal ou que abrindo a pena como a composição civil a transação penal e a suspensão condicional do processo pois essas medidas seriam incompatíveis com o objetivo de elevar a violência doméstica e familiar contra a mulher abençoa de maior potencial ofensivo é certo que o artigo 30 do projeto que veio da Câmara dos Deputados provia que a ação penal seria pública condicionada à representação e que após os debates no Senado Federal esse artigo foi excluído do substitutivo com todos os artigos 12 inciso 1 e artigo 16 foram mantidos explicitando a vontade política do legislador de exigir a representação como condição de procedibilidade pelos debates travados nas várias comissões do congresso em momento algum se pode concluir que o legislador tenha tido a intenção de dispensar a condição da prévia representação da vítima para tornar a ação de iniciativa exclusiva do Ministério Público ao contrário do afirmado na petição inicial essa opção resta clara nos incisos nos citados artigos 2 inciso 1 e artigo 16 que por esse motivo também tiveram que ser impugnados ou seja mesmo que se considerasse inexigível a representação como condição de procedibilidade para a ação com base no artigo 41 que afasta a aplicação da lei dos juizados especiais ainda se teria que declarar a inconstitucionalidade desses dois outros dispositivos o que não parece viável frente à Constituição Federal a garantia de livre da espontânea manifestação conferida à mulher pelo artigo 16 da lei Maria da Penha na hipótese de renúncia à representação que deve ocorrer perante o magistrado e o representante do Ministério Público em audiência especialmente designada para esse fim justifica uma interpretação restritiva do artigo 41 dessa mesma lei para afastar a incidência da lei 9.099 apenas em relação à composição civil a transação penal e a suspensão condicional da pena o certo é que se dá outro entendimento ao artigo 41 um novo fato delituoso de violência doméstica praticado em concurso por um familiar e por um terceiro contra a mulher ensejaria tratamento diferenciado contra a condição de procedibilidade não se exigindo a representação da vítima em relação ao familiar para exigir em relação ao terceiro isso com a devida venda não seria jurídico não seria lógico ademais que a lesão corporal leve praticada contra a mulher fosse processada independentemente de representação da vítima e a mesma conduta cometida contra uma criança ou contra um idoso dependesse de representação além disso se o crime de estupro muito mais grave se processa mediante ação penal condicionada a representação mas razão se tem para exigir a representação em ação que poderá condenar criminalmente o esposo ou companheiro também não se pode automaticamente induzir a conclusão de que o fato de a lei exigir representação da vítima significaria uma proteção deficiente ao bem jurídico tutelado pois se assim fosse todos os tipos penais que exigem essa condição de procedibilidade poderiam ser considerados inadequados ao fim punitivo do direito penal por outro lado processar o ofensor mesmo contra a vontade da vítima não é melhor solução para as famílias que convivem com o problema da violência doméstica pois a conscientização a proteção das vítimas e o acompanhamento multidisciplinar a participação de todos os envolvidos são medidas juridicamente mais adequadas que preservam os princípios do direito penal e que conferem eficácia ao comando constitucional da proteção à família entender que o caso ou de ação penal pública incondicionada causará repercussões no seio da vida familiar da vítima e retirará da mulher a discricionalidade de avaliar se o Estado deve ou não deve intervir em seu lar e viabilizando possíveis reconciliações ao invés de proteger a mulher se estará inferiorizando-a e submetendo-a à vontade de agentes do Estado sob o pretexto de saberem que é melhor para ela finalizando entende-se quando a vida venha que a tese desenvolvida na ação direta sobre julgamento não foi suficiente para medir a presunção de constitucionalidade dos dispositivos impugnados ou para repreender a opção política adotada pelo legislador diante disso o Senado Federal pugna pelo reconhecimento da constitucionalidade das novas impugnadas na lei Maria da Penha independentemente de interpretação conforme mantendo-se o texto aprovado pelo Parlamento Brasileiro muito obrigado muito obrigado para o perdão de Deus Tchau, tchau.